Estou fazendo, vai! Homem-aranha e Mulher-Maravilha! É! É Mulher-aranha! Cuidado! Vem pra cá! Eita ferro! Rapaz! Eu cheguei! Eu vou cortar! Olha o Homem-aranha! Ah, docinho! Olha o Docinho! Mulher-maravilha! Mulher-maravilha! Agora olha o Homem-aranha! Olha o Homem-aranha! Vai! Vai! Nossa! Nossa! A gente vai subir mais longe! Fica! 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 Eu vou fazer uma coisa assim. Não quero. Eu quero ser uma dita. Minha. Eu quero ser uma dita. Eu quero ser uma dita. Ou seja, quer. Eu quero ser uma dita. Eu quero ser uma dita. Por favor. Eu quero ser uma dita. Mas eu quero ser uma dita. Vai lá Homem-Aranha, vai lá perto da Mulher Marachilha, vai Homem-Aranha.